Sete minutos e no estacionamento de um sacolão em Pará de Minas, um caminhão foi destruído pelo fogo. Gente, olha lá, ó. De acordo com o corpo de bombeiros, um caminhão baú estava parado próximo ao depósito do sacolão, passando por manutenção. Trabalhadores soldavam uma peça do veículo quando o incêndio começou. As chamas se alastraram rapidamente e destruíram o caminhão. A cobertura do depósito do sacolão foi atingida pelo fogo. Os bombeiros gastaram mais de 20 mil litros d'água para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. Graças a Deus, né? Ninguém ficou ferido, dando material. Rapidamente o corpo de bombeiros chega ali, consegue controlar as chamas. Então as primeiras informações, né? Dão conta de que o pessoal estava dando manutenção ali, usando uma solda, né? Utilizando ali uma solda, fazendo a manutenção no veículo. E aí uma faísca acaba provocando as primeiras chamas e o fogo foi se alastrando rapidamente, destruindo ali o veículo, que estava vazio, né? Um caminhão baú. Mas o importante é que ninguém ficou ferido. Claro, ficou o susto, né? A correria ali, o corre-corre das pessoas para tentarem ali, neste momento, né? Evitar que o fogo se alastrasse. Mas o corpo de bombeiros chega e consegue conter as chamas. Mas o corpo de bombeiros chega e consegue conter as chamas.